Pera aí irmão, reembo, reembo, reembo Calma aí Meu juiz deus Bora botar Levanta agora aí Bota a mão dele aí irmão Rápio 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 Igra E aí Beleza Você É pra você, viu, irmão? Você, pra você. É, irmão. Tu já soou esse pedacinho? Hã? Já soou, só esse tempinho. Olha só, vai doar ali pra pegar esses picos. Olha o outro. Tá de boa. Vou mostrar a paisagem aqui pra vocês. Gosto tudo. Tem que carregar, irmão. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Tem que carregar aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. É, rapaziada. Só um pouquinho já, já deu umas reladas. Porque os caras fazem isso aí todo dia. Vou ver outro. Vou ver um, irmão. Tem outro lado, outro lado. É, tá aqui, ó. É? Me responda, irmão. Vai metendo um gato e joga ainda. Não, não. Deixa o que, irmão? Fica enrolando no serviço. Fica enrolando. Puxa. Você pensa que é da paisagem? Não tá acreditando, não, não. A gente rende dois helicópteros carregados. Isso é o que de animarronceiro? Hã? Isso é o que de animarronceiro? De quem? De animarronceiro. Isso é o bicho de ramionceiro. Sabe quem é, irmão? Não, não, não. Ele ali, ó. Tem esse boné aí. O qual? Esse de boné aí, ó. Esse aqui? É o que de animarronceiro? É o que de irmãoceiro? Animarronceiro. É o que de irmãoceiro? Não sei nenhum. Você vai prender, né? Pode ser. Mais um ponto de... Enquanto o outro dá duas garfas, ele dá uma. Quem tem a família do trecho é rápido. Tem outra garfa que põe em boa aí? Tem. O que eu vou trabalhar? Se ele cansar, eu vou. Deus queira que ele não canse. Vai ficar aí moendo grama aí? Hã? Vai ficar moendo aquela grama aqui agora? Vamos ver se a capinha é grama. É mato, grama, é capinha. Tudo é mesmo, é verde. É bom não passar, animarronceiro? Não vou nada. Acho que eu vou por dentro de pé agora. Dá nesse carro aí, mas calma nada. Bicho, como que a frente do bicho levantou aqui? Esse bicho... E esse é o meu rocaí, o homem disse, segura nele ou não? Segura nele não, segura na corda. Segura nele o cara só. Mata a boca. Mata a boca. Mata a boca. Esse gente tanto vai me derrubar, rapaz. Esse de mim aqui, ó. E aquela máquina ali? Tá quebrada. Tá quebrada? Mas ela que fez essa planagem aqui? Não, foi outra. Ela quebrada. 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 Aqui no... Aqui no interior aqui tem plantação do que aí? Do... Do suelho aí? É maracujá. Só maracujá? E milho. Milho? É. E botando feijão também, tá? Tá. Tá ali pra cima? Não, é milho aí no maracujá. E o feijão lá? Não, é milho. Milho também? Uhum. 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 Você é pulgado, não? É pra você ver. É pra você ver. Os caras pesados da época que a gente ficou sem postar porque não tinha um computador aqui e a internet não tava ajudando muito, mas não vamos reclamar, vamos pensar na solução. E estamos sem carro no momento, então a gente tá só dentro do sítio. Eu vou ver se eu consigo desenrolar um carro aí pra gente se locomover e conhecer outros lugares aqui também, sem ficar dependendo de pegar carona aqui com eles aqui. Fechou? Enderiza esse vídeo aqui, dando um recado pra galera aí. A gente tá aqui, a senhora deixou a estrutura. Só que no momento, infelizmente, nós estamos sem carro, então... Estamos sem carro, né? Pra se deslocar dali, buscar personagens também, estamos precisando de personagens. Estamos precisando, estamos sozinhos aí, infelizmente. Mas não não para não, mano. Cabanaço nu, pelado, sem cabelo. E hoje estamos cabeludos e com roupa. Falta mais nada, hein? Ninguém passa fome, mas passa fome quem quer hoje em dia. É isso. É quem quer. E é isso, vamos... Não é reclamação não, a gente só tá dando pra vocês a posição de que ainda a gente não tá conseguindo fazer 100% do que a gente quer fazer. É, por isso que a gente não pode dar 100% de conteúdo pra vocês do bom, né? A internet também tá um pouco... Tá meio lenta. Não tá ajudando muito, mas a gente tá subindo, tá fazendo do mesmo jeito. É aquela frase. Faça o melhor que com o que você tem na mão agora. Com certeza. E nós vamos pra frente. Com duas perninhas, né? É pra andar, ué. Entendeu? Dois olhos pra enxergar, cabeça pra pensar. E pensa quem quer. Quem quiser. Então, agora vai terminar de moer tudo isso aqui. Aí depois faz outra viagem. É trampo, hein? É, vou puxar. Ah, pega. Aí vai tudo pra alimentar o gado lá. Passa, eu dependo da máquina, hein? Passa um dia, o meu zé, eu mato ele, ele mata ele. Quem? Você vai morrer doido que eu vou levar você na fazenda. Você se perde dentro da fazenda. Eita fazenda grandão. Dá a mão aqui para nós. Por favor. Aí. O que é seu rio, pô? Como é que ele puxa tu? E sérgio rio? Primo. Pritão. Ah. Aí cai no seu oinho, você... Cai no seu? No oi. Que céu? Como é que acaba cai no seu? Cai o oi no canhão, oi no canhão. Cai a ração, né? Eu pego do rato mesmo, né? Não. Eu pego do rato mesmo, né? Aqui é poucos. Eu sou que nem Sueli, eu sou da luta. Oi, fui do vaqueiro. Alô, raqueiro! Aí está parecendo o vaqueiro mesmo? Está. Esse aí não tem nem aparência. E nem tu tem parecido fazendeiro. Como é? Tu nem tem parecido fazendeiro. Quem? Você. Meu Deus do céu. Ele está do céu, amém. Esse velho deu certo, eu e ele. Não, não. Eu sozinho, de Deus. Abantou, hein? Sozinho, de Deus. Ele faz uma raiva tão grande de você, seu cabelo vai cair da cabeça, da raiva. Vai, como eu tirai na cima aqui, anda? Você é casado ou solteiro? Eu, eu, eu... Quem quer, pelo amor? Ninguém quer não, fazendo raiva dele. Quem? Vai morrer solteiro. Ô, mesmo? Eu aposto. Vamos apostar? Bora. Vamos apostar uma fazenda com oito mil hectares. Sabe por que eu vou entrar? Vamos apostar? Vamos. Você disse que deu uma casa a sua mãe. Sua casa de valor de quanto você deu a ela? Diga aí. Não trabalho com dinheiro, não. Diga aí. Não trabalho com dinheiro, não. Eu trabalho com dinheiro e com... Eu trabalho com dinheiro. O pessoal não pode saber quanto deu aí, não. Apoio que nem eu também, hein. Eu vou testar da frente do rato. Olha, Raquel! Ei! Apoio que eu não tenho dinheiro, que eu vou ter. Me dou um milhão de reais nela. Pode ser... Pode ser na favela, pior que tem. Não tem nem favela, dois. Não tem nada? Lá tem favela de coco. Aquela favela. Do Pernambuco? Tem não. Eu conheço custódia, mas tem uns sítios lá que ninguém... Eu sou do interior, dois. Eu tenho a propriedade mesmo saindo dentro da rua. Eita! Ai filhinho! Ele... Ele é rico, na verdade. Não é mentira, pô. Ele é rico. Eu é rico. Ei! Vai chegar lá. Chama as meninas para elas virem ajudar a descer isso aqui. Ei! Ai se empaiar que nós... Nós estamos trabalhando na diária, cara, ó. Nós se empaiar... Aí o leite da manhã nós não tem, ó. A gente não disse que tem um milhão de reais na minha casa. E eu não estou trabalhando, não? Eu dou um milhão de reais nela. Ai mentir para a festa... Para a festa fumando. A diária é cinquenta conta. Como é que eu dou leite de menina amanhã? Sim. Aí se eu empaiar... Tu estava com um milhão na conta. Um milhão? Tu disse. Se eu estou nos três mais ricos do Brasil... Um milhão. Se eu tivesse um milhão eu estava pedindo esmola, mano. Ai te lascar, homem. É sério? Bebitu rato para fazer raiva. Bitu? Oxe. Ah, não bebitu não. Que peixe eu falo? Fala nem pitu. Não, porque se faz mais nada. Tem um creme, tem um creme. Ai! O maior creme do raqueiro é o maior. Eu ajudei. Ele tem força. Ele tem força, viu bicho. Pegaram o bolo de capim e viraram. Trezentos bilhões de reais. Trezentos bilhões? Sim. Será que o homem é pobre? Trezentos bilhões de reais. Agora isso é um troco caralho que a gente não pode declarar. Não sabe? Temos quatro milhão para comer esses quatro bilhões dele. Joga... Joga cinquenta. Para ver se como. Senta o que? Só que acaba porque é meu é Jesus. Cinquenta milhões? Ah, eu não dou isso. Olha o andado dele, ó. Ele tem que espalhar os caras que estão lá dentro. Ei! Olha o andado dele, ó. O andado, bota o pé de baixo. Bota! Bota o pé de baixo. Bota o pé de baixo. Aí! Oi, Bu. Mexe não, hein. Olha o que tem aqui atrás. Não, é porque não é só nascipar aqui no Nordeste. Mexe não, hein. É, é. Tem umas polegaras, Madhu. Que é assim, ó. O que tem aqui atrás? O que tem aqui atrás? É quem tá acompanhando. Quem é arrastando aqui. Mas não tem que agora. O, 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 o... Ô, ô, ô. Só levar um. Só levar um. Só levar essa cortina de carro. Ó, Bruno, Tava. Olha. Eu só postar os conjuntos lá. Isso. Não tem cara nem de fazer dele pra estar chamando... Olha! Olha o espanto. Olha o espanto que é o teste da vaga agora. Foi o quê? O espanto. Não é? Oi. Dominou? Não, eu, 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 eu trabalho pra mim, hein. Dá uma faca, você sente mal com ele. Quer tirar ou não sei, não. Você sente mal. Vem lá. É mais fácil. Vem lá. Vem lá. É quantos litros de leite nesse balde mesmo? Um. Quinze. Quanto tá o litro de leite no mercado? Rapaz, doze? Eu tô em boa. Doze e quanto? Dois e cinquenta. Dois e cinquenta vezes quinze. Dois e cinquenta vezes quinze. Doze e quanto eu fiz ele. Trinta. Tem quase quarenta reais nesse balde então? Olha aí, quarenta reais no balde. Você tira em quantos minutos esse balde? Quarenta reais a cada cinco minutos. Então, se ele tirar o leite o dia inteiro, o bicho tá rico. E aí? Eu não sei não. Fiz a conta ali ó. É quarenta reais cada balde mais ou menos. Porque cada litro de leite custa em média dois e cinquenta que ele tem doze litros. Quinze litros ele falou. Quinze. Então, ele faz quarenta reais a cada cinco minutos. Imagina se ele ia trabalhar o dia inteiro. Quarenta reais a cada cinco minutos. E uma hora a gente já fez o quê? Calma, calma. Isso é igual fazendeiro ali ó. Um bilhão na conta. Tem um bilhão fumando esse. Daí, daqui a pouco ele pede um pixar tu, Bateu. Isso tem um milhão na conta. Quer um milhão na casa de sua mãe ou agora? Olha. Quer? Eu quero nem de hoje. Quer? Mostra um milhão. Não, eu estou trabalhando, não estou aqui não. Não, mostra. Não, quer? Eu quero. Traga o documento dela e o homem recebe lá em casa o dinheiro. Um milhão de real mano. Porra, velho. Esse homem está roubando esse um helio. Tem o quê? Ele está ficando ali só. Quem? Eu estou aqui para ajudar ele. Ele está com um milhão na conta de trezentos bilhões. Ele disse trezentos bilhões. O homem tem dinheiro mais, não tem? Nem o filho do Brasil acho que está falando isso aí. Ele disse que é um implante de uma unha de ouro, olha. Um implante de uma unha de ouro. Estão mentindo? Está não, eu tenho mesmo. Um implante de uma unha de ouro. É para casa da besta fubana que faz mentira, velho. Para casa da onde, homo? Da besta fubana. Oxi. Ah, você... Não tem medo de lá entrar aqui, velho. Olha, a sua cidade lá. A sua cidade. Eu tenho uma propriedade que parte dentro da rua. Eu tenho uma propriedade que parte dentro da rua. Eu conheço aqui no limite. Bebe do rato. Então, não para, porra. Ei. Rapaz. Olha. A coisa que eu tenho mais de você é essa aqui, olha. Eu fui à África e estava com uns quatro meses. Comprou propriedade na África. Viu? Foi na África, mano. Escute, quando cheguei lá, cheguei lá um negão lá, mais negro que eu, porque eu também sou negro, mas a minha cor para eles, eles são mais diferentes, né? Sim. Aí eu me sentei lá, rindo de dois sacos. Aí ele disse... Aí aquela fala já feia, que eu não sei nem a fala dele já. Eu falando e ele enrolado. Você entendeu a língua dele? Não. Eu não entendo não. Eu não sei, eu não sei. Eu nasci aqui. Só que eu tenho minhas coisas... Desenrolado. Desenrolado das minhas coisas. Aí ele disse... Desenrolado. Não, cara, não sei o que, eu vendeu. Aí eu digo, não, e o senhor acha que vale mais do que esses dois sacos que estão aqui? Ele pensando que era outra coisa. Aí quando eu descobri um saco, ele viu e disse, eu vendo. Eu disse, não, eu estou comprando. Eu estou comprando pelo valor. Não é por esses dois sacos de dinheiro, não. Eu compro no valor. Aí fui e comprei e tirei o nego de lá. Hoje ele está na rua. Hoje ele está na rua? O nego está na rua. Eu comprei a terra dele. Comprou tudo dele? Deixamos liso. Não, ficou lá com um pedacinho de terra aí, que não dá para ele criar uma jumenta. E a loja de carro, que quando os povos chegam lá para trocar o carro, você foi arredado. Não, Tom. Eu estou tirando agora. Vai carro de carro. De carro velho, carro que tem lá. Dando para o povo. Uns que dá para o carro. Não dá muito para puxar. Puxar lá para o ferro velho. Olha a boca de bacia. 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 Ei, dá mesmo. Eu fiz um pedido de um para minha neta, com cinco anos. Vem cá rapidinho. Cinco anos. Essas histórias aqui. O que você acha dessas histórias aqui? É sério, é sério. Pode confirmar a história dele, que é sério. Pode confirmar. Viu? Uma neta com cinco anos. Aí fazia seis anos agora, em meio de maio. Deu um carro com cinco milhões. Eu estou para rodar um carro de seis milhões. Cinco não, seis. Tu já aumentou mais de um milhão? Eu disse a você que era seis. Olha na gravação aí. Olha na gravação aí. Seis. 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 Olha isso na gravação. Foi bom. Uma neta. Uma neta. E quando ela estiver com uns quinze anos, esse carro aí, eu digo a ela, eu digo você, você botou uma pedra no acelerador, e sorteio de serra abaixo de um canto aí, que eu compro outro. Rolou de oito, de oito ou dez bilhões. Bilhões, não é mil não, é bilhões. O carro que sair no Brasil, importado, o primeiro que vai dar nele é eu. Que eu não deixo ele comprar. Aí? Negócio de leilão? Leilão aqui, é porque eu não gosto, eu não gosto dessa doença. Mas se eu tivesse sido ali, galinha ali, galinha de sete mil, eu tinha zapato de quanto? Quatroze mil. Quatroze mil. Quatroze mil. Quanto fazenda você tem lá no Paraguai? No Paraguai tem doze. Tem doze fazendas no Paraguai? No Paraguai, carai, mano. E estou comprando um agora grande, viu? Aonde? Lá. Lá no Paraguai. No Paraguai com doze fazendas, velho? Sim. Rapaz, esse homem está... Ele é o maior do Brasil, pô. Mais rico do Brasil. Eu estou no meio dos três. Mais rico que o maior do Brasil. Vem cá. Qual é o seu nome? José, mas pode... Agora eu te perguntar. Quem aqui é o mais mentiroso? Não vai rico. 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 Não vai rico é nada. Não vai rico. Eu estou no meio dos três. Mais rico do Brasil. No meio dos três. Você está ficando nervoso. Quem? Nervoso? Ei, vamos trolar ele amanhã. Deixa eu ir mais. Não. Trolar? É. Trolar? Tro... Aqui, oi. É porque eu e o Sueli somos humildos, oi. Olha a nossa roupa aqui, oi. É. Também é... Não, mas eu estou diferente, oi. Oi. Cheio de pelo. Agora eu não tenho medo de riqueza de ninguém, não. Não. Ela pode ser mais rico do que eu. Só se for em prédio, que eu não sou construtor, não. Sou comprador de prédio. Sou comprador de prédio. Eu vou cuidar do meu serviço, viu? Depois eu vou ter um monte de entrevista. Mais, melhor ainda. Oi. Entrevista tudo. É. História, né? Por quê? Quem não tem dinheiro, conta história. Exatamente. Não é que um tempo fica na bosta aí. Lembra daquela história do... 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 Do cara que fazia lá o programa da Praça Nossa? Ele que falava, quem não tem dinheiro, conta história. É. Agora mostra a situação que eu fiquei aqui. Está, porra. Espera aí. Segura aqui. Foda minha vida. Você tá limpo aqui, né? Olha os piastelos. Olha os pés. Meu Deus. É isso aí, pai. O negócio é... Vida de trabalhador é... Olha. É fazer o que tem de vontade, sem medo e ter coragem. Ele pode parar, meu. Entrou. Seu porra do bisseiro, viu? Entrou. Deixa lá aí dentro. Entrou, olha. Entrou, olha. Tu acha que entrou? Tô com o moco aí, né? Ele entrou aqui, sentando pra dentro aí. Mas não é um pênis, né, mano? É pênis, né, mano? É pênis, né, mano? Encosta, hein? Isso aí, rapaziada. Olha que vista que a gente tem privilegiada aqui. O negócio aqui é cabuloso. Então eu vou finalizar mais um vídeo pra vocês aí. Mais uma resenha. Afinal de contas, finalizando, você vai vender sua casa por um milhão? Não tem dinheiro que paga minha casa. Só botar dois milhões nela. Não, dois milhões, assim, é pequena coisa construída. Ganhando dinheiro, eu construo, é outro. O que ela constrói não tem preço não, tá ligado? O que a gente consegue é que nem a placa dele tudo. Não tem dinheiro que compre a placa. Só conquista minha, tá ligado? É conquista. O que se torna conquista, se torna como parceiro, mano. Tem que virar museu. É que minha casa tá aí pro lado. Derruba nem... Vai cair sozinha lá, não derruba. Tem dinheiro de paga não. Tem que virar aí depois. Não alcança não? Não alcança não? Dá um pulinho aí. Olha, tem jeito pra tudo. Eu tava desmotivado de ligar, mano. E você? Dá um pulinho aí. Tá vendo? Só dá um pulo, porra. Só não pode pular demais, tá ligado? Tem que secar, mano. Daí é o pulo de grau. Não cai e quebra a perna igual eu.